Cara, Rally espetacular, a gente estava um pouco apreensivo sobre como o carro se comportava no asfalto, a gente nunca tinha andado com esse carro no asfalto, e o carro simplesmente é sensacional, grudou, é um chiclete no chão, é impressionante o que ele faz, a gente fez a primeira especial um pouco mais cuidadoso até chegar nessa conclusão e baixamos 6 segundos da primeira para a segunda, então quer dizer que a gente passou a acreditar no carro e agora vamos fazer o resto do Rally, mais confiante ainda, o navegador, o caseta perfeito, cara, vamos lá, vamos para frente e vamos melhorar até a última.